Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da imprensa local, especialmente porque hoje nós tivemos a edição de um decreto municipal e nós, enquanto gestores da OAB, da subseção Patrocínio, nós tomamos a iniciativa de trazer para a sociedade uma breve explicação do que seriam as medidas a serem adotadas pelo município. Evidentemente, nós queremos manifestar num sentido social, num sentido de amparar a sociedade para que a sociedade efetivamente tenha o notório conhecimento e possa, assim, suprimir suas dúvidas em relação ao que, de fato, fala o decreto. Tendo em vista a instituição do decreto e, como nós, da OAB, temos uma cadeira junto ao comitê, eu baixei uma portaria da Comissão de Legislação e Justiça, onde que faz parte dessa comissão a doutora Caroline e a doutora Marcela, que interpretam o decreto e, consequentemente, elas podem gerir uma situação, podem transmitir maior segurança para a sociedade, doutrinando aí a interpretação do decreto municipal. Então, eu vou passar para a doutora Caroline. A doutora Caroline vai ter a satisfação de poder falar um pouco do decreto. Depois, a doutora Marcela dará continuidade na programação hora preparada. Boa tarde a todos. Reforçando a fala do doutor Luciano, eu quero, primeiramente, agradecer. É uma honra estar fazendo parte dessa comissão de legislação e justiça, da subsessão de patrocínio. Obrigada, presidente, pela nomeação. Quero agradecer à doutora Marcela pelo empenho e dedicação nesse trabalho. Agradecer a presença dos representantes da imprensa local. Em especial, agradecer a todos que estão assistindo a live, mandando comentários, sugestões, perguntas. Essa é a nossa intenção. Como a maioria de vocês sabe, hoje o senhor prefeito municipal publicou o decreto 38-39, que passa a vigorar hoje, 18 de março. O decreto considerou a reunião realizada ontem, data de 17 de março, pelo Comitê Municipal de Enfrentamento e Combate à Pandemia do Covid-19. Esse decreto estabelece medidas temporárias, mas medidas com restrições, principalmente para o comércio local. Essas medidas precisam ser observadas, cumpridas pelos comerciantes, pelos donos dos estabelecimentos, pelos funcionários, pelos consumidores, enfim, por toda a população. Eu acredito que o prefeito, assim como a comissão, que é formada por técnicos, que têm conhecimento na área, a intenção deles, na verdade, é equalizar esse binômio saúde e economia local. É difícil fechar essa conta, mas acredito que a intenção seja essa. Então, é tão importante que a população entenda, que a população sane suas dúvidas e cumpra, a partir de hoje, esse decreto. Porque, reafirmo, o decreto tem validade de 18 de março até 31 de março. Todavia, ele pode ser prorrogado ou revogado a qualquer tempo, a depender da situação local. Então, vamos nos conscientizar, vamos, neste momento, entender o decreto e cumprir. Eu passo agora a palavra à doutora Marcela, que vai fazer uma explanação sobre os principais do decreto. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de agradecer ao doutor Luciano pela oportunidade, pela conversa aberta que estamos tendo agora. Agradecer a toda a imprensa local, ao pessoal da internet que está nos acompanhando. O decreto foi feito de uma forma mais igual para todos os tipos de estabelecimento. Então, ele não tem tanta questão, tanto questionamento, tantas dúvidas. Ele é bastante auto-explicativo. E o que a gente tem de novidade? O toque de recolher, ele permanece das 20 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, exceto para as atividades que são classificadas como excepcionais, que são os casos do artigo 2º, que tem que respeitar o horário de funcionamento de seus alvarás, o delivery de alimentos e os fármacos. Comercialização e venda de bebidas alcoólicas. Não tem a lei seca propriamente dita, ela é parcial. Pode vender bebida alcoólica até as 19h30 nos estabelecimentos. Passou desse horário, não pode mais haver a comercialização de bebida alcoólica. Inclusive, delivery, não pode. Quadras esportivas privadas. Elas podem funcionar todos os dias, assim como todos os outros estabelecimentos, de 6 horas da manhã às 19h30, respeitado a ocupação de 30% da capacidade e os demais protocolos sanitários, que são o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, supermercados, mercados, mercearias e açougos. Houve uma mudança, houve uma restrição do horário de funcionamento. Eles também vão funcionar de 6 horas da manhã às 19h30, com a ocupação máxima de 30% da capacidade, observados os protocolos, inclusive distribuição de senhas na porta dos estabelecimentos e evitar a fila e aglomeração. Não pode consumir bebida e comida dentro dos supermercados. As padarias, elas são abertas todos os dias da semana, de 6 às 19h30 também, respeitado a ocupação. A diferença é que tem em padaria e restaurantes e bares. Eles vão poder atender ao público agora. Então, os bares, os restaurantes vão poder receber as pessoas até às 19h30. A comercialização de bebida alcoólica, logicamente, é até 19h30. Então, após esse horário, não pode também haver a comercialização. E tem que ser respeitado o distanciamento nas mesas desses estabelecimentos. Dois metros entre uma mesa e outra. O uso de máscara é obrigatório. Só vai ser permitido tirar a máscara no momento do consumo. Se vai ao banheiro, se vai ver algum amigo, algum conhecido, vai cumprimentar, é de longe e de máscara. Com relação às atividades religiosas, templos e igrejas, também estava permitido apenas online. Agora, o funcionamento é de portas abertas, respeitada a ocupação máxima de 50% das pessoas, porém, não pode ter atendimento com filas. E o horário do toque de recolher deve ser respeitado. Então, como o toque de recolher é às 20h até 19h30, o culto, a missa, a celebração tem que ter acontecido. Salões de beleza, barbearias, clínicas de estéticas, clínicas médicas e odontológicas. As clínicas médicas e odontológicas estavam permitidas, mas só para urgência. Agora, todos esses estabelecimentos, eles vão funcionar de 6h da manhã às 19h30, com o horário individualizado, via agendamento, um funcionário para cada cliente. Não pode ter espera interna. E recomenda-se a espera de 10 minutos para a higienização das cadeiras e materiais entre um cliente e outro. Com relação às clínicas médicas, as cirurgias eletivas estão proibidas, suspensas ainda, e as consultas eletivas, que são aquelas que não são de urgência, elas estão permitidas em 50%. Hotéis, pousadas e correlatos. Isso aí já teve uns questionamentos levantados nas redes sociais. Está restrita em 30% a capacidade máxima de ocupação das áreas de uso comum e de áreas de lazer. Não é da hospedagem, é da área. Então, o hóspede não pode ter todos os hóspedes transitando no mesmo tempo dentro dos hotéis. São só 30%. Bancos, lotéricas, cartórios e correlatos. O atendimento permanece normal, respeitado a ocupação de 30%. Evitar aglomeração e filas. É responsabilidade da instituição, do banco, da lotérica, organizar essas filas e manter o distanciamento. Os escritórios de advocacia e contabilidade, eles vão poder funcionar também via agendamento, respeitados protocolos de segurança. Rede de ensino municipal, pública e privada. Continua o sistema EAD. Então, insistentes à escola de idiomas, à escola de músicas e correlatos. Tudo isso só aulação online. As farmácias, elas vão continuar respeitando os horários de seus alvarazes, com a ocupação de 50% de pessoas dentro do estabelecimento. A questão também é que elas vão poder fazer o delivery após o horário do toque de recolher. No artigo 2º do decreto, tem uma lista de atividades que foram consideradas como essenciais. Já são as únicas que estavam em funcionamento durante esses períodos de lockdown do município. E aí, elas continuam tendo o seu funcionamento normal, respeitado o horário de seus alvarazes. O comércio varejista, em geral, que não foi previsto, como os outros estabelecimentos. Vai ter o atendimento ao público semanal, normal, respeitado o toque de recolher, e o seu horário de funcionamento. É a ocupação máxima nas lojas, que as lojas não podiam ter atendimento, era só na porta. As lojas agora vão poder atender com 30% de ocupação. O uso das praças públicas, de saúde, poliesportivo, quadra esportiva pública, espaço cultural e Cristo Redentor, ele está proibido para qualquer atividade que implica permanência. Mas você pode praticar atividade de corrida, de ciclismo, de caminhada, individualmente, mantendo o distanciamento entre um transeúnte e outro. e usando a máscara, até as 19h30. A partir das 19h30, é toque de recolher às 20h, todo mundo para casa. As cirurgias, eu falei, as feiras do produtor também não estavam sendo permitidas. Elas vão funcionar agora até 19h30 também. Os velórios e funerais, causas mortis que não forem COVID-19. Dez pessoas, no máximo, respeitando o distanciamento. Não pode ter aglomeração em área interna, nem área externa das funerárias. Nem fornecimento de lanches e, principalmente, velório em casa. Está proibido. Nos casos de morte por COVID ou suspeita de COVID, não haverá velório. Os postos de combustíveis e restaurantes localizados nos postos de combustíveis das rodovias, acredito que em patrocínio a gente tenha um, vai funcionar todos os dias, de acordo com o seu alvará. A questão do self-service, tanto nos postos de gasolina, quanto nos restaurantes dentro da cidade, vai ser permitido o autosserviço, porém, a pessoa que estiver servindo, o cliente, terá que usar máscara no momento, terá que usar luvas plásticas que devem ser fornecidas pelo estabelecimento na hora de colocar a comida. Verdade do consumo de bebida alcoólica após os 19h30, a formação de fila. Permanecem canceladas, suspensos no município. Atividades de cinema, teatro, boates, festas, salões de festas, chácaras e correlatos. Os casos omissos no decreto, que ainda não foram previstos, eles deverão ser direcionados para o órgão jurídico do município e ao comitê de combate à COVID, que eles vão deliberar e vão falar como vai ser o funcionamento ou se poderá haver esse funcionamento de tal estabelecimento. Só complementando a fala da doutora Marcela, ela falou a respeito do funcionamento que agora é permitido dos restaurantes, lanchonetes e bares, só frisando que não é permitido música ao vivo e nem mecânica nesses estabelecimentos. Por fim, é importante frisar que todo estabelecimento comercial que descumprir algumas dessas medidas, ele vai correr nas penalidades que já eram determinadas anteriormente. Essas penalidades, elas poderão ser alternadas ou cumulativamente aplicadas. Advertência, multa por escrito, suspensão do alvará por até 10 dias. Em caso de reincidência, suspensão de alvará pelo prazo de até 30 dias. Caçação do alvará. E por fim, é importante frisar, o valor da multa será de 10 UFM, sendo majorado em 10 UFM a cada reincidência. Só para informar, hoje no município o valor da UFM é R$ 424,17. A nossa intenção aqui foi fazer uma interpretação rápida, direta, simples, de fácil entendimento para todo mundo. Inclusive, já está disponível no site da UAB, no Instagram da UAB também, no Facebook. Então, porventura, quem quiser, tiver alguma dúvida, que não força nada nessa live, pode procurar lá, que já está disponível. Passar a palavra agora ao doutor Laza. Vamos às perguntas, Jânia? Pois não. Boa tarde, Jânia e Luiz, Rede Módulo FM. Vou direcionar aqui a doutora Marcela. Com relação a autoescolas, e gostaria que explicasse também com relação às lojas de roupas. Então, eu vou falar primeiro das lojas de roupa. Elas se enquadram no varejo geral, portanto, elas estão permitidas a funcionar durante o seu horário de funcionamento normal de alvará, respeitados o toque de recolher e a ocupação de 30%. Então, pode atender ao público. Quanto às autoescolas, a gente tem um entendimento que é o seguinte. As aulas de legislação, elas têm que ser só online, porque elas se enquadram no mesmo caso das escolas de idioma. Quanto às aulas de rua, deverá ser redirecionado à Secretaria de Trânsito para poder deliberar, porque a Autoridade de Trânsito, no município, é que pode liberar as aulas ou não. Então, a nossa recomendação é que faça um ofício direcionado à Autoridade de Trânsito e ela delibere acerca das aulas na rua. Erasmo Cláudio, Difusora 95, Dr. Lázaro Luciano. Em relação aos bares e restaurantes aqui do município, alguns deles já têm o hábito de colocar mesas e cadeiras nas calçadas. Dentre desse decreto, isso será permitido, essa aglomeração, principalmente nas calçadas, muitos deles têm o costume de realizar isso. Isso pode, não pode? O que vocês podem explicar para a gente? Boa tarde. Então, com relação à aglomeração nos patos e calçadas, recomenda-se que não seja feito, justamente porque existe uma questão até urbana de não haver o uso do passeio e da calçada. Então, a recomendação é que não seja feito esse tipo de atividade, de ser colocada e exposta às mesas só dentro dos próprios estabelecimentos. De toda forma, como é uma questão muito técnica, é interessante que eles enviem essa dúvida em caminho para o jurídico do município, para que façam uma análise do local, da estrutura, da ocupação e respondam da melhor forma. Fernando Cássio, Difusora 98. Boa tarde a todos. Doutora Marcela, o decreto 3.839, ele cita especificamente a liberação de quadras esportivas privadas. Qual a distinção entre as quadras esportivas privadas e as quadras esportivas públicas, que não foram citadas no decreto? Um segundo ponto seria sobre a permissão do jogo do CAP contra o Boa Esporte na próxima quarta-feira, dia 24, aqui no estádio Pedro Alves Nascimento. Está liberado? Eu vou passar a resposta para o secretário de imprensa a respeito do jogo, mas antes a primeira pergunta tinha sido sobre a distinção das quadras. Eu acredito que fisicamente não há uma distinção, mas como o município não incentiva a aglomeração, o correto é não manter abertas as quadras municipais. Porque as pessoas, assim, a intenção da abertura do comércio é fazer girar a economia, então não é incentivar a aglomeração. Então, eu acredito que as quadras municipais, os esportivos municipais, sendo abertos francamente ao público, incentivaria a atividade aglomeração. Então, a distinção é essa. É uma distinção social e não uma distinção propriamente física. Mas essa aglomeração também não pode acontecer nas quadras privadas? Então, as quadras privadas têm o dono, que ele vai ser multado, vai ser advertido, ele tem que tomar cuidado com os 30%, se ele não obedecer. As quadras públicas, a gente não tem a condição de fazer a fiscalização exata de cada uma. Só para complementar a resposta da doutora Marcela, é importante a gente ter noção que o excelentíssimo prefeito, ele visa buscar um equilíbrio entre a saúde e o funcionamento do comércio. Então, a gente pode até interpretar nesse sentido que as quadras públicas, às vezes, teriam maior dificuldade sobre o controle da aglomeração. Já as quadras privadas, o controle seria mais efetivo. Então, às vezes, nesse ponto, é que exista uma certa determinação de se regular a liberação das quadras públicas. Mas eu tenho por mim que o objetivo principal desse decreto é, muito além de atender a sociedade sobre os seus anseios, também preservar a saúde. Então, quanto mais se cria uma condição, também se cria obrigações. Então, nesse caso, é nada mais viável que o comércio, de forma geral, não só o comércio, mas todos aqueles que dependam de forma direta de rendimentos, que queiram voltar a trabalhar, possam se adequar às normas do município para que se evite, consequentemente, as sanções previstas pela legislação. Sobre a questão do futebol que você mencionou, seria essa semana, não é isso? Na próxima? 24. Então, solicito, então, que os representantes do CAP, oficiem o município, a Secretaria de Educação, para que eles possam responder e avaliar com cautela essa situação. Está bom? Tem mais alguma pergunta, não? Doutor, quer dizer... Tem, já. Quais são as penalidades previstas para as pessoas que desrespeitam ao toque de recolher? Bom, aqui nós temos algumas penalidades no próprio decreto. Lavra aí a sua essência geral das penalidades, sem prejuízo às penalidades criminais, mas nós temos aí a de suspensão do alvará até a cassação do alvará, mais a multa. Lembrando a todos aí que a multa é muito alta, são 10 UFM, cada UFM 424,17 reais. Então, ultrapassa aí a margem da aplicação de multa de mais de 4 mil reais a multa. Então, nós estamos até pedindo para a sociedade para que tome muito cuidado com essa situação, porque vai haver uma fiscalização efetiva. Não é porque houve a liberação em relação ao decreto de algumas entidades, de funcionamento do comércio, que a fiscalização não vai acontecer. A fiscalização vai continuar de forma rotineira, vai continuar de forma normal. As pessoas físicas que, porventura, estiverem andando na rua, fora do horário, a situação e o aconselhamento que se tem é que elas serão advertidas e, consequentemente, podem ser conduzidas para a sua residência. Não é o caso de se falar em detenção, não é o caso de falar em reclusão, mas a ideia central é aconselhar, é advertir, é conversar e, consequentemente, até, às vezes, conduzir a pessoa até a residência e cumprir com a determinação do toque de recolher. Bom, pessoal, se não houver mais perguntas, nós vamos, então, encerrar. Eu quero agradecer à imprensa por ter participado conosco e eu acredito que, nos próximos decretos que, porventura, vierem a acontecer, nós vamos interpretar o decreto para que não haja divergências em relação às interpretações pela cidade e para que a gente possa, efetivamente, levar a informação e dar conhecimento para a sociedade. A 65ª subsessão da OAB, ela muito diretamente tem participado dessa situação do enfrentamento do Covid. E, mais ainda, nós queremos ressaltar que a OAB faz parte não só de uma instituição de classe, mas também produz efeitos perante a sociedade. E é isso que nós queremos. Nós queremos dar ciência para a sociedade, não só dos privilégios, mas também do que possa vir a acontecer se vier a acontecer uma violação. Aproveito a oportunidade, nesse encerramento, para agradecer à doutora Marcela, à doutora Carolina, que se dispôs a participar, que se dispôs a fazer parte da nossa comissão, que elas vão trabalhar no intento de poder administrar essa legislação da melhor forma possível. E, consequentemente, elas vão interpretar esse decreto. Todas as vezes que houver um decreto, elas estarão aqui comigo para poder dar essa informação até a sociedade. Agradeço a todos e desejo uma boa tarde. Só te interromper, doutor. Só finalizando aqui, nós estamos aqui representando a nossa subsessão de patrocínio. No entanto, qualquer dúvida que vocês tenham, direcione ao jurídico do município, que eles vão sanar o quanto antes para vocês essas questões. O jurídico está à disposição.